Como era a vida em Escarigo? Como as pessoas ganhavam a vida? Como é que se desenvolviam? É uma vida de subsistência, uma forma de subsistência era a horta, o porquito, o burro, a junta dos burros, aqui. E a família a trabalhar? Vão aí, vinham a Ajeira, toda a gente tinha uma junquita de burros, arrendava aí quatro numa territa, porque tinha terra, trabalhava o que não tinha, arrendava, e depois davam umas gelas, tinham quatro oliveiras, apanhavam a azeitona, cortavam a azeitona e fechiam no pote para conserva para comer, com o cabo do pão, semeavam, e se montou atrás. Nos anos 40, por aí, as coisas que ouvia o meu pai, vivia-se mal, vivia-se mal, vivia-se mal, mas iam subsistindo. Ultimamente agora para aqui vivia para a frente. Foi emigração, foram embora para a França, Alemanha, França mais. 60 e tal. É, que é quando se vê que... Como é que toda a população. É naquela altura, então. Alguma isso, e não só, por causa da guerra do ultramar, muita gente também foi indo para levar filhos e houve uma certa peso de influência para saírem, mas mais a fome, mais... A necessidade de evoluir um pouco. Sim, foi isso. É que estávamos quase até onde estávamos nós. Era isso? Me perguntou. É... Como era, como se... Como viviam, como viviam. Então era trabalhar um campo, um pouquinho, um pouco de tudo, mas só para comer. É, não havia uma indústria, um negócio, nada. Nada. Simplesmente cada família se tratava de se governar, não é? Era subsistível. É. Vinha o tempo da poda, iam podar as vinhas, para a Bermiosa, que era uma zona onde dava muito trabalho, abrir, plantar vinhas, plantar a vinha, de raiz toda, abrir caboclos, filhas-vãs. Vinha a apanhar vidas, os homens a podar, e depois... O tempo da aceitona era para a leitura, o tempo da amêndoa para amêndoa era vendima, e era assim? Vinha naquilo, e tanto o amêndoa aqui não estava muito implantado, amêndoa era mais para e para a Espanha. Porto seguro, faziam grandes vendas. Mas não, aqui ninguém juntava dinheiro, tinha lá dinheiro. E como era... Havia ovelhas? Ah, quem tinha ovelhas. Minha filho tinha ovelhas. Cabras também havia, quem tivesse cabras. E vacas, e já nos anos 60, já nos anos 60 já começaram a aparecer uma vaca leiteira, 65. 60, um pouco. 50 e 80. 60, 70, 70, 70, 70. Aos 18 anos, mesmo aos 18 anos, quando o meu pai comprou uma vaca dessas leiteiras. Portanto, aos 18 anos, quando eu estive em Lisboa, depois eu falei e depois adicionou-se e... E começou, e tivemos duas vacas leiteiras. Portanto, aos 18 anos, tinha eu 40, 20, 60, é o que eu digo, 65. Por aí nos anos 60 começaram a aparecer vacas leiteiras. E... Houve uma altura que se aguentaram ela, mas depois de tudo desapareceu. Porque as pessoas foram para a França. Claro. E como era a escola? Aqui? Iam todos juntos? Todos. Tinha meninos e meninos separados? Eu todos juntos. Eu todos juntos. Iam todos juntos. Nós íamos todos juntos. Nós tínhamos uma escola muito grande. Uma onda muito boa. Não havia aqui... Nem meia um fora. A vermiosa sim. Mas eu andei a escola na vermiosa. Os papais me mandaram para lá. Quando foi uma altura que aqui faltou a professora. Não havia... Só havia três anos ensinar. Três anos. Os quatro, quando era o quarto, tínhamos que sair. Quem quisesse ir para fora a estudar. E... 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 Uma escola destruir. Deitar lá abaixo. Isso significa simplesmente uma junta. Uma junta de fregueses. Uma... O presidente de junta deitual mandou a destruir. Porque... Porque... Puseram uma prefabrica. Imagina. Porque ofereciam... Dessas prefabricadas de madeira. Destruíram uma que era de pedra. Que aquilo era... Quando foi após o 25... Escuta. Quando foi após o 25 de abril. Da revolução dos cravos. Claro. Houve uma influência... Uma movimentação muito grande. A escola estava... Tinha o telhado meio eduardado. Ameaçava. O chualho também já não estava muito bom. Mas tinha umas paredes e umas janelas. Estou grandes como aquela porta. E tu achas? Pias em pedra? Tudo. Tudo. A pedra trabalhava. Tudo. Bom. 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 Destruir para receber um caixote, lá está, e já veio a câmara remendar de ter um bocado de cimento por um bocado de zinco, uma pintura para não se meterem as abelhas, as vidas. E entre as cobras e os lagartos e tudo onde está por ali dentro. Podia ser um bom centro de convívio da aldeia. É claro, não sendo escola, poderia ter alguma outra função. Não, na bolsa, agora já não é escola, porque os levam para ir a Rodrigo a todos, os garotos. E fizeram um centro, agora está a servir. Ser um médico? Não, o médico, havia duas escolas. Uma das garotas, das crianças, está o bar agora. O café. Um bar. Aqui era a placeta. Que é também a prefeitura. Portima é a ajuntamenta. É o conselho, é? Isso, isso. Essa era das garotas. Não digam a aldeia escola. É o sino, tão, tão, tão. E a de lá de cima, é o rapaz. E a de lá de cima. Que é onde está o médico. É o rapaz. E a parede da pelota também. É isso. É lá de cima. É isso mesmo. É isso mesmo. A zona chama-se castelo. E naturalmente aquilo foi uma atalaia. Que depois derrubada pelas invasões franceses e pelas guerras... Não, as invasões francesas não... Ou pelas guerras com a... Foi a conselho. Com a dona Isabel. Com a dona Isabel. Com essa das rainhas. Com o pai de chão. Isabel a Católica. Isabel a Católica. Isabel a Católica. Ou as guerras com a Isabel a Católica. Ou as guerras das invasões francesas. Ou coisa... Aquilo ficou resumido a uma capelinha. Ainda lá tem as janelas. Tipo... Tipo amaias. Aham. Veio para aí um... Não sei quantos. Um padre meio... Copofones e o caramba. E agarrou. Vamos aqui fazer uma capela em condições. Porque isto já não tem telhado. E já estão as paredes. Mas estavam direto a essas paredes. As poucas... O bocado de parede que lá estava. Estavam já abaixo. As portas levaram-nas para aí. É assim. É uma lastra. É a cultura. Não conservar. É. É. É porque podem reformar. Aproveitando o que já tem. Ou sei lá. Não sei. Pois. Reformando. Adaptando. Isso tem uma preocupação daquela coisa lá em cima. Adaptando. Que não sei o que lhe havia de por para... Adaptando. Para restaurar. Para restaurar ou para prossegir? Isso quer dizer, um arqueólogo para que possa... Tenha alguma formação técnica para que se possa conservar. No caso de não ter essa formação... Deixar estar as coisas. Como está? Como está? Como está? Se aguantou 500 anos pode aguentar. Não lembro. E foi porque ela colocou uma ximinê em cima. Não vê que só está a metade. Aquilo que passa ao lado é uma ximinê. Ah. A ximinê está... Ali morreu naquele canto. Era uma habitação. E morreu uma tia vinha. A filha é morta. Naquele canto. Vinha com a cabeça virada lá para aquilo. Mas aquilo estava tudo pintado... Callado de branco. Blanqueado. Não sabia. Não sabia. Isso foi quando viemos nós para aqui. Pensávamos andar a ver e limpar. E depois até um dia. Diz este para mim. Mas tu já o conhecias. Mas já lhe tinham posto cal. E não... Mas quando vieram... Abrimos uma porta para ali. E este... Não sei como estava. Pois a coisa dos trolles. De... Os amanheiros. Arrasparam. E salieron os colores. E diz este. Sei uma capa. E assim... É. Mas aqui é uma pintura. Quieto. Estão com cuidado. Arrasparam. E por baixo. Todavia deve haver alguma coisa mais. Mas aquilo era completamente redondo. Eu lembro-me daquilo ser... Virem. De muito garotinho. Lembro-me que a minha tia estava ali deitada. Porque era uma tia solteira. Que nos deixou esta casa a minha mãe. E eu lembro-me dela estar ali com a cabeça virada para aquele lado. Lembro-me dela o dia que morreu. E foi. Aviança. Avançando. Portanto, as coisas duravam-se realmente. Ou desse gente que as fizesse durar. Pois é. Claro. E que... Porque há pessoas... Estive uma temporada aqui. Eu sempre desde garota. Me gostava nestas coisas antigas. Sempre. Enfim. Mas há pessoas que tiravam com aquilo. Não gostavam. Tiravam mesmo. Mas agora já não. Agora já estão as pessoas mal a agarrar-se a essas coisas. Mas agora você é da gente da sua idade. Mas regra a sensação. A minha novela nunca é saber dessas coisas. É só estorbo. Ah! Estava mostrando as espadas. É onde te vi. É onde te vi. As espadas que elas tinham. Parcerias. Vai lá que... Quem sabe quantos anos tem isso. Ui. Quem sabe? Uma não te contaste na bala dos das éguas, não foi? Sim, sim, sim. E a outra estava na casa dele, lá do meu tio. Lá do meu... dos maçónicos. Coisas verídicas. Ah, do lobo sabemos, eu ouvi. Tu não tens conhecimento dado. Ah, os lobos também têm alguma coisa de história. Mas os lobos aqui, talvez uma coisa verídica, tanto que há ali uma pedra, que havia caminho de almofada, nesta aldeia aqui para cima. Há lá uma pedra que marca, dizem que marca, que ali havia um rapaz que ia enamorar a almofada. E no regresso a casa... Não, e que a mãe não o deixava, não queria que fosse. E ele foi e disse que le deixou na cama uma almofada ou qualquer coisa para dizer que estava lá. E depois, quando foram a ver dele, as dias seguintes, só encontraram os sapatos. Não vai a almofada. Quando ele regressou a casa, o volum, o... apanhavam o timido. Dizem que só encontraram os sapatos. E tem agora... Uma pedra... Tem um marco, marca. E ele estava lá, mas agora já não está. Não está. E chamavam de algum modo a pedra do lobo, ou a pedra de... Não. Não. Não chamavam. Não chamavam nada. Era uma pedra redonda. As pessoas conheciam. Sabiam daquela pedra. Sabiam dessa pedra lá. Sabiam da... Era uma pedra redonda. Como esta mesa, mais ou menos. Mais pequena. Mais pequena que esta mesa. Até tinha um corte de um lado. Só que seja assim. Não sei de onde é que tinha vindo a pedra. Se foi... Cortada propriamente disso. Ou se aproveitada de qualquer construção. Quem sabe. Quem sabe. Essa é a história. É uma história dessas lobos. Outra história do lobo para aqui. Não. Sim, os lobos atacavam. Os lobos. Isto são factos... De qualquer outra coisa. De lenda não. Mas factos de pesco verídico. A lenda. Tanto que se sabe. A lenda essa do tesouro que esconderam. Não foi... Que tinha na forma de um gato. Ou não sei quê. Ah, isto não. Não dá. Eu quase que não li. Não sei que livro. Ah, só se leste. Mas não... Não vires aqui as mulheres. A senhora Alzira. A senhora contava muitas coisas. Que coisas te contava a senhora Alzira? Tu gostavas sempre ao sol com ela. Pois, pois. Contava muitas coisas assim antigas. A minha mulher guarda muitas coisas. Recordações de uma vizinha. Que tivemos. Nós não morámos aqui sempre. E uma vizinha minha. Uma vizinha antiga. E contava assim muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Contava. Nada. E dizem. Não achou bem no livro. Que dizem que isto era eu. Por um grau de trigo. Não chegou a ser isso. Eu li. Dizem que havia cá muita coisa. O dia que mexemos aí uma pedra. Uma parede. Para alargar aí. Por causa disso aí. E ali dizemos que encontramos. Um buraco. Uma coisa cheia de porcaros. Não foi. Sim. E tu os destes a outro. Também. É. É. E havia lá uma zona ali. Da fábrica dos vidros. Já havia ali muito vidro fundido. Incendios. de vasilhas que guardariam produtos. E que veio as imagens francesas. Incendiaram e tal. Os franceses só estiverem aqui instalados. Mas não tiveram batalhas. Aquilo foi destruído quando foi em 1640. É que foi destruído. Quando estiveram aqui os franceses. Queimavam as oliveiras todas para aquecerem. Arrancavam-nos com os cavalos. E então, metiam nas searas. Trigo para alimentar os cavalos. E faziam o que teriam por conta. Há um senhor. Ainda conheciam um senhor que diziam isso. Dizia isso dos franceses. Dois espanhóis nem por isso a gente fala muito mal deles. Fala porque destruíram tudo. Mas aqui não foi. Os espanhóis não. Mas veja. O povo não foi destruído por nós. E vai ser francês ou foi? Não. Foi por os espanhóis. Aqui. O Conde do Zona foi. Ah, o Conde do Zona. Apenas ficou... A igreja. A igreja, não é? Foi, foi, foi. E depois dizia que havia aqui um sargento ou não sei que. Aguilar. Aguilar. Que foi para ali. Para um monte que é para ali. A ver. Dizia que vieram. Cuatro. Cuatro mil soldados de infantería e mil a cavalo. E destruíram aqui tudo. Só deixaram a igreja. Não é nada. Dizia que não deixaram nada. E foi a partir de aí que começou a cair. Depois começou a levantar outra vez. Mas... Depois foi quando... Já... O sol ficou despovoado, não? Sim. E... Outra coisa.